Manifestantes se realizaram na manhã deste último domingo mais um protesto contra o governo da presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o PT. A Praça da Liberdade na região centro-sul de Belo Horizonte ficou tomada por uma multidão. Do alto, a noção de uma visão completa. Os participantes do ato ainda enalteceram a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal. Como já ocorreu em outros protestos contra o governo federal, os manifestantes carregaram faixas e cartazes pedindo, principalmente, o impeachment da presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula. As cores verde e amarelo e a bandeira do Brasil prevaleceram no ar. O senador Aécio Neves, do PSDB, candidato derrotado na última eleição presidencial, esteve no protesto da Praça da Liberdade e defendeu a saída da presidente Dilma Rousseff. Depois de protestar na Praça da Liberdade, parte dos manifestantes seguiram em passeata para a Praça da Estação, no centro da capital. Por volta das 13h30, um temporal atingiu Belo Horizonte e o ato da Praça da Liberdade foi encerrado. Já na Praça da Estação, bonecos infláveis do ex-presidente Lula, de Dilma e do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foram usados no ato, que se dispersou por volta das 17h. No fim da tarde, a assessoria do governo de Minas afirmou que as manifestações deste domingo transcorreram sem incidentes no Estado. Em demais regiões e diversas capitais do país, as manifestações deste domingo foram consideradas a maior da história do Brasil. James Lehner, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. Jornal da Liberdade Jornal da Liberdade